No último capítulo de sua carta, Tiago fala do rico egoísta, do sofrimento, do juramento, da oração e de ganhar almas. Ao rico egoísta, Tiago diz que suas roupas apodrecerão e seu ouro e prata serão corroídos. Sabe que há uma dura crítica ao rico egoísta porque ele frauda seus trabalhadores. Ele vive no luxo pecaminoso e condena e mata pessoas inocentes. O que acontecerá com o rico egoísta? Ele diz que será destruído. O sofrimento atinge todas as pessoas. Esse é um outro tema. Mas precisamos ser firmes, assim como o lavrador que espera o fruto da terra, assim como Jó que esperou em Deus. Precisamos enfrentar o sofrimento sabendo que a vinda de Cristo se aproxima e com ele o fim do sofrimento. Tiago também condena a prática do juramento. Ele diz que a nossa palavra deve ser sim ou não, mas não devemos jurar. A seguir, o autor diz que devemos orar em momentos de dificuldades e em momentos de triunfo. Aliás, a oração é poderosa, pois pode curar o doente e pode restaurar o pecador. O último tema do capítulo de hoje é ganhar almas, trazer pessoas ao reino de Deus. Isso é demonstração de fidelidade a Deus. E tem mais. Quando uma pessoa leva outra a Deus, a estar conduzindo da morte para a vida. A nossa maior riqueza é Cristo. O nosso maior modelo de sofrimento é Cristo. A palavra sempre confiável é a palavra de Cristo. A oração eficaz é a que é feita a Cristo. E quando conduzimos alguém a Deus, estamos trabalhando na missão de Cristo. Isso significa que Cristo é tudo o mais importante em nossa vida. Pense nisso com carinho e desfrute das bênçãos de Deus no dia de hoje.